Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, eu vou mostrar pra vocês como instalar o LD Player Que é um emulador de Android, com ele você pode instalar vários aplicativos e jogos Como Free Fire, por exemplo, PUBG Mobile, Clash Royale, Among Us Você pode instalar esses jogos e outros aplicativos também que são liberados para Android Mas você pode instalar no seu computador com o auxílio desse emulador Beleza? Então o nome é LD Player E vou deixar essa página aqui, o link dela vai estar aí na descrição Beleza? O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar nessa página Aí vocês vão procurar a opção Download aqui Clicando na opção Download Vocês vão ser redirecionados para a página do desenvolvedor Que é esta página aqui Vocês vão ver aqui a opção Download LD Player Vamos clicar aqui Vamos ver o que acontece Beleza? Então vamos fazer o download do instalador Beleza? Está fazendo o download aí 10 segundos para fazer o download Vamos lá, acho que nem vai precisar cortar essa parte aqui Porque vai ser bem rápido Tá? O instalador ele é bem Ele é bem leve Só que depois ele vai... Vamos clicar aqui em Mostrar na pasta Ou a gente pode clicar em Open Vamos clicar em Mostrar na pasta Que fica mais fácil Beleza? Agora eu vou aqui e vou dar dois cliques Tá? Aí ele pediu aqui permissão para instalação Aí aqui eu tenho a opção Install Aqui você pode determinar em qual pasta que você quer que instale No nosso caso vamos instalar... Vamos ver qual pasta que está aqui O DLD Player Eu acho que talvez seja melhor instalar no C Na pasta Arquivos de Programas Que fica mais fácil aí de a gente encontrar Quando a gente... Caso a gente vá... Fazer alguma manutenção, alguma coisa assim Tá? C, arquivos de programas LD Player Beleza Então está tranquilo Vamos dar um back aqui Deixa eu ver o que ele mostra aqui Tá? Beleza E agora eu vou na opção Install Então vamos lá Aí... Lógico que ele só baixou o instalador Mas aqui ele vai baixar... O programa completo Beleza? Então nesse caso aqui a gente vai ter que dar um pause Para não ficar esperando o tempo todo E assim que terminar o download eu volto Beleza? Então até daqui a pouco Olá galera Então finalizou aqui Pessoal Finalizou Como vocês podem ver aqui Instalação completa E agora a gente vai clicar no Start Então vamos lá Aqui ele apareceu um aviso do firewall Então é importante que você permita o acesso Aqui deixa a primeira opção marcada Private Network Such as my home Work Network Clique em Hello Access Ou permitir acesso Beleza Estamos aqui então Com o LD Player aberto Tá? O que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode clicar aqui na opção System Apps E pesquisar um aplicativo aqui Da Play Store Só que primeiro a gente vai ter que Ah... A gente vai ter que colocar o nosso e-mail do Google aqui Tá? Então vamos lá Provavelmente ele vai aparecer um campo aqui Ó... E-mail ou telefone Então vamos fazer isso Já estamos de volta Beleza? Coloquei o e-mail aqui Próximo passo Clicar aqui em o concordo, né? Pra concordar com os termos E agora aceitar Beleza? Vamos lá de novo Aceitar Pronto Estamos aqui Tá? Já podemos baixar alguma coisa aqui Pra gente testar Vamos ver o que a gente baixa aqui Deixa eu ver Vamos lá Artstones Beleza pessoal Voltamos então E vamos testar aqui um joguinho Que é o Crash Vamos lá On the go Qual que é o nome do jogo? Eu até baixei aqui Dá pra gente ver aqui Crash On the run Crash on the run Um jogo aí lançado recentemente Para o Android E vamos fazer o nosso teste com ele aqui então Vamos lá Tap to run Vamos lá Como que é o negócio aqui E tal Tap to spin Ah tá Beleza E agora? Aham Então aqui Aquele esquema De Arrastar Tá Beleza Pulamos Hum Aqui com o mouse Ele é um pouquinho mais difícil Que você jogar no celular Mas Eu acho que dá Tudo é uma questão de Beleza Vamos lá Vazamos daqui Vazamos daqui Vazamos daqui Só não entendi aquela partezinha ali Mas Deu tudo certo Tudo na medida do Tudo na medida do possível E mas é isso então pessoal Vamos ficando por aqui Deu certo a instalação Só pra mostrar mesmo pra vocês E a gente vai ficando por aqui Até o próximo E beijo do nego Tchau 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 Tchau